Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Estou feliz com sua participação em mais esse estudo da Bíblia. Para aqueles que começaram a ouvir o programa há pouco tempo, quero contar que começamos o estudo da Bíblia a partir do livro de Gênesis no Velho Testamento e hoje já estamos no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo. Aliás, estamos quase acabando mais esta divisão. Então, lembre-se que, desta vez, não estamos seguindo a mesma ordem em que as cartas foram escritas. Por isso, hoje falaremos sobre uma carta curta, mas muito interessante de Paulo para um homem rico e convertido, chamado Filemón. Depois voltaremos para a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Estamos quase concluindo o estudo das epístolas de Paulo. Filemón é a quarta carta de Paulo escrita da prisão. Como você verá nos próximos programas, a segunda carta de Paulo a Timóteo também foi escrita da prisão, o que totaliza cinco. Apesar da carta de Paulo a Filemón ser uma carta mais curta, ela possui um conteúdo muito importante para aplicação, principalmente na área social. A razão de Paulo ter escrito esta carta foi a seguinte. Filemón era um gentil rico que vivia em Colossos. Parte da igreja de Colossos, para quem Paulo também escreveu uma carta, reunia-se na casa deste homem rico. Filemón era dono de um escravo chamado Onésimo. Onésimo significa útil, e talvez Filemón tenha lhe dado este nome porque ele fosse um escravo muito valioso. Aparentemente, Onésimo roubou o dinheiro do seu senhor Filemón e fugiu, tornando-se ao mesmo tempo fugitivo e ladrão. Mas quando Onésimo conheceu Paulo na cidade de Roma, converteu-se a Jesus Cristo. Ele nasceu de novo naquela prisão em Roma. Nascer de novo envolve arrependimento. E, para cada pessoa, o arrependimento implica em algo diferente. Para Onésimo, arrependimento significou ter de voltar para seu mestre Filemón e encarar as consequências. Deve ter sido isso que Paulo falou para ele. Mas diz também que enviaria uma carta, porque conhecia Filemón muito bem. Foi através de Paulo que Filemón se converteu. Por isso, Paulo escreveu esta carta pedindo por Onésimo, para que Filemón o recebesse de volta, não como um ladrão ou um escravo fugitivo, mas como um irmão em Cristo. Quando Onésimo voltou para seu senhor Filemón, levou consigo esta carta de Paulo. Onésimo tinha fugido como um escravo e ladrão, e agora voltava como um nascido de novo, um seguidor de Jesus Cristo. Esta é a história da carta de Paulo a Filemón. Mas, quando começamos a lê-la, percebemos que, apesar de ser uma carta muito curta, possui um conteúdo prático social muito importante, com importantes implicações. Esta carta é uma obra-prima na questão da diplomacia. Paulo era um mestre em várias áreas. Ele nos deixou obras-primas nas áreas da teologia, teologia pastoral, ministerial e em muitas outras áreas. Agora iniciaremos o estudo de sua obra-prima na área da diplomacia, de ação social. Como já falei, alguns cristãos nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países das Américas foram donos de escravos. Alguns deles gostavam de encomendar sermões que falassem sobre o que a Bíblia ensina aos escravos, principalmente os textos de Colossenses e Efésios, em que o apóstolo Paulo fala para os escravos servirem a seus senhores como ao próprio seguro Jesus Cristo. Também comentei que esses mesmos senhores de escravos não queriam que seus escravos lessem a carta de Paulo a Filemón. Esta carta de Paulo a Filemón foi muito importante nos Estados Unidos durante a Guerra Civil, que girou principalmente em torno da escravidão, porque nessa carta está implícito que somos todos um em Jesus Cristo. Em Cristo não existe a diferença entre homem, mulher, livre, escravo, grego ou judeu. Somos todos um em Cristo. Quando o escravo Onésimo nasceu de novo, toda a sua vida e os relacionamentos que tinha, inclusive o relacionamento com seu senhor Filemón, isso mudou também. Como seu senhor era um nascido de novo, as implicações sociais e as aplicações desta carta foram muito importantes. O relacionamento entre Filemón e seu escravo Onésimo mudou completamente. Esta carta tão curtinha é uma das cartas de maior impacto social que Paulo escreveu. Nessa leitura que faremos da carta que Paulo mandou através de Onésimo para Filemón, observe sua diplomacia e tato. Leia-a e observe como Paulo abordou de maneira positiva um problema tão delicado. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e o irmão Timóteo, a você. Filemón, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, provavelmente a mulher de Filemón. Filemón, Arquipo, nosso companheiro de lutas, talvez o filho de Filemón e Áfia, e a igreja que se reúne com você em sua casa. É interessante que Paulo dirija a carta para toda a igreja que se reunia na casa de Filemón, porque Filemón ia tratar desse assunto com todos, não como um problema particular dele, mas um assunto a ser tratado com toda a igreja que se reunia na sua casa. E a saudação era sempre graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esta é a parte diplomática da carta. Ao observar o objetivo de Paulo ao escrevê-la, observe como é bonito o modo como ele trata do assunto. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Encontramos aqui a primeira aplicação. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Mais uma aplicação. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Agora Paulo começa a entrar no assunto propriamente dito. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, isso é tocante, não é? Ficou difícil para Filemón responder essa carta, não? Bom, Paulo continua. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Agora ele tem até uma pontada de humor. Ele antes era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. O nome Onésimo significava útil, por isso Paulo brinca com as palavras. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Paulo valorizava a qualidade que Deus nos deu do livre e arbítrio. Vocês estão lembrados como ele enfatizou esta questão quando falou do sofrimento de santos nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios? O ato de contribuir ou doar deve ser voluntário, conforme o coração. Deus ama o que dá com alegria. Um presente não deve ser dado sob coação. Isso era muito importante para Paulo. Paulo escreveu mais. Observe como Paulo continua nesta aplicação. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Paulo se referiu ao fato de Filemon ter aceitado Jesus através de Paulo. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Observe como Paulo é positivo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que falar ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Aqui Paulo está contando a Filemon que, como resultado de suas orações, ele seria solto da prisão em Roma, de onde estava escrevendo a carta. Epáfras. Epáfras foi pastor da igreja de Colossos, a igreja de Filemon. Então ele diz, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. O ponto principal desta carta é que Paulo está dizendo a Filemon, o rico Senhor de escravos, que Jesus transforma os homens e, quando isso acontece, ele também transforma a maneira como esta pessoa se relaciona com outros. Pense em como Jesus Cristo transformou a vida de Paulo. Paulo tinha sido um fariseu, um rabino, um zelote e, no seu zelo, prendeu e levou a morte seguidores de Cristo. Pense em como Jesus Cristo o transformou. Se não fosse assim, como um velho rabino fariseu como Paulo, que tinha sentado aos pés de Gamaliel, se relacionaria com um gentil, com o Filemon? Um judeu era proibido de visitar a casa de um não-judeu. Como então Paulo poderia se relacionar com o Filemon se Cristo não tivesse transformado tanto um como o outro? Pior ainda, o que Paulo teria a ver com um escravo fugitivo feito Onésimo? Onésimo era um gentil, escravo, ladrão, fugitivo. O que um velho fariseu feito Paulo teria a ver com um homem feito Onésimo, se Cristo não o tivesse transformado? A principal aplicação e implicação desta carta está na vida de Filemon. Imagine quanto Jesus transformou sua vida. Nesta carta o apóstolo Paulo está sugerindo que as mudanças que Jesus fez na vida de Filemon deveriam atingir o seu relacionamento com Onésimo, o escravo fugitivo. Depois pensem como Jesus transformou a vida de Onésimo. Ele era um ladrão e um escravo fugitivo. A pena para esses dois crimes era a morte. Ele tinha sido pego e seria morto, mas se converteu. E o apóstolo Paulo escreveu para seu senhor dizendo, quero que você o receba de volta. É claro que isso significava perdoar Onésimo e recebê-lo, não mais como um escravo fugitivo que deveria ser executado, não como um ladrão que deveria ir para a prisão. Ele queria que Filemon recebesse Onésimo como um irmão em Cristo. Isso não é demais? Ele tinha sido um escravo, um escravo fugitivo e Paulo diz, Filemon, receba-o como um irmão. Vocês não acham que se Paulo tivesse um filho, um filho mesmo, de sangue, Filemon receberia bem? Paulo escreveu, apelo em favor de meu filho Onésimo que gerei enquanto estava preso. Este é o amor de Cristo, o amor que transforma. Pense nisso e até o próximo programa. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É uma grande alegria poder estudar a Palavra de Deus com você. Obrigado por sua participação no estudo do livro mais importante do mundo. No último programa iniciamos o estudo da carta de Paulo a Filemon e hoje faremos a conclusão. Esta carta nos mostra, nos mostra sim que Jesus transforma as pessoas e os seus relacionamentos. Aprendemos no último programa que Filemon era um senhor de escravos rico e que tinha aceitado Jesus através de Paulo. Um dos seus valiosos escravos tinha fugido depois de roubá-lo. O nome desse escravo era Onésimo, que tinha ido parar na prisão de Roma junto com Paulo. Na prisão, Paulo o levou a Cristo. Para Onésimo, arrepender-se significou voltar para o seu senhor. Mas quando ele fez isso, levou consigo uma carta que Paulo escreveu para Filemon. Há alguns anos eu fui a um café da manhã com um executivo que parecia ter muitos problemas. Eu achei que ele sofria de úlcera porque pediu licença para deixar a mesa várias vezes e parecia estar muito perturbado. Eu perguntei a ele, você está passando por algum problema pessoal? Ele respondeu com uma pergunta, existe outro tipo de problema a não ser pessoal? Os problemas não giram todos ao redor de pessoas ou de assuntos pessoais? Sabe, esta carta de Paulo a Filemon é muito importante porque trata dos grandes problemas que enfrentamos hoje, os que giram em torno de relacionamentos humanos. E a aplicação dela é a seguinte, Jesus Cristo é a única solução para nossos problemas e relacionamentos, porque ele pode mudar os seres humanos. Jesus Cristo é o único que pode mudar os seres humanos. Por isso, Jesus Cristo é a única solução que temos para nossos problemas pessoais e de relacionamentos. Jesus declarou, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Quando a Bíblia usa a palavra carne, quer dizer, natureza humana que não foi tratada por Deus. A carne só pode gerar carne até que haja o renascimento espiritual. Jesus Cristo e o novo nascimento que ele nos proveu são a única solução para os seres humanos e a única solução para os relacionamentos dos seres humanos. Esta é a importante implicação e aplicação da carta de Paulo a Filemon. Mas lendo esta carta, você encontrará outras aplicações. Muitas pessoas acham que a carta de Filemon é rica em simbolismo. Por exemplo, eles acreditam que a carta de Filemon seja uma alegoria da redenção. Você se lembra qual é o conceito de redenção? Aprendemos sobre este conceito quando estudamos o Velho Testamento, mais especificamente os livros da lei e o de Ruth. Redimir alguma coisa significa comprar e trazê-la de volta. Você já perdeu alguma coisa e depois a recuperou? Quando você encontra o que estava perdido, percebe que aquilo adquire um outro valor, porque estava perdido e você reencontrou. É isto que a carta de Paulo a Filemon sugere. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Para muitos, esta é uma figura muito bonita de redenção, porque é isso que acontece com toda a raça humana. Deus nos perdeu por um pouco de tempo para depois nos trazer de volta através do sacrifício de Cristo na cruz. O sangue de Jesus Cristo na cruz foi o preço pago para que Deus pudesse nos comprar e nos trazer de volta para si próprio. A Bíblia denomina isto de redenção. Essa história de Filemon e Onésimo também ilustra o que acontece com os filhos. Frequentemente nós, pais, perdemos nossos filhos por um tempo. Quando um adolescente está crescendo, ele passa por um período de caminhos muito perigosos. A Bíblia diz que devemos ensiná-los, para quando amadurecerem, não saírem do caminho no qual foram ensinados. Mas a Bíblia não diz que eles não tomarão rumos perigosos antes de finalmente decidirem como vão viver as próprias vidas. Podemos ensinar nossos filhos, mas quando eles acabam o segundo grau ou atingem a idade de 18 anos, 19 ou 20, só aí veremos o quanto eles realmente aprenderam. E devemos deixar que eles partam. Uma vez uma de nossas filhas decidiu morar fora de casa. Felizmente estávamos com visitas em casa, um professor de faculdade que tinha trabalhado com estudantes durante vários anos. Ele nos deu um conselho muito bom, que vou compartilhar com vocês agora. Ele disse, Se eu fosse vocês, deixaria ela ir. Provavelmente ela vai seguir o sistema de valores que aprendeu com vocês. Agora, se vocês não deixarem, ela vai se tornar rebelde e pode acabar se rebelando, inclusive contra tudo que aprendeu de vocês. Por isso, aconselho que vocês a deixem ir. Se ela quer ir, foi o que fizemos. Antes de completar três meses fora de casa, ela voltou porque tinha descoberto que o mundo é um lugar difícil para se viver. Ela aprendeu que é muito difícil sobreviver lá fora, principalmente se você está tentando estudar e arrumar seu lugar ao sol. Ela voltou pronta para viver dentro do esquema da nossa casa. Neste processo de instruir os filhos no caminho que eles devem seguir, às vezes temos que soltá-los um pouco até que nossa fé se torne a deles também, para que eles, assim como Onésimo, busquem a fé e retornem para os pais. Quando eles passam a ter a própria fé e as próprias experiências, e não mais a sua fé e experiência, você os ganha para toda a vida. É assim que vemos ilustrado o conceito de redenção nesta carta de Paulo a Filemón. O apóstolo Paulo disse a Filemón, Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, eu o pagarei. Para alguns temos aqui uma figura do que Cristo fez por nós. Quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, ele pagou toda a nossa dívida. O versículo 21 de 2 Coríntios capítulo 5 diz, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Foi isso que Isaías quis dizer. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Textos como este estão nos dizendo que, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele disse em relação ao meu, ao seu e ao pecado de todo mundo, não importa o quanto eles devam, eu pago a conta. Como você pode perceber, a carta de Paulo a Filemón é cheia de aplicações. Algumas pessoas ainda argumentam que esta carta também ilustra a santificação. Porque Paulo escreve a Filemón que, antes de Onésimo fugir e se converter na prisão, ele não podia honrar o próprio nome. O nome dele era Onésimo, útil. Só que ele não honrava este nome. Mas, depois que encontrou Jesus, ele voltou para Filemón, seu Senhor, com o poder de Jesus, com o carisma de Jesus no coração, que ele capacitou a honrar o seu nome. Quando estudamos os Evangelhos, falei que deveríamos aplicar com nossos filhos a mesma psicologia que Jesus usou com Pedro. Jesus falou para Pedro que o chamaria de pedra, mesmo que ele não fosse uma. Pedro não era estável. Mas Jesus o chamou de pedra durante três anos, até que ele se tornou uma. Às vezes devemos tentar isso com nossos filhos. Devemos transmitir a nossos filhos que acreditamos neles e no melhor deles. Devemos dizer-lhes, Deus vai fazer coisas maravilhosas através de você, meu filho. Paulo nos ensina, em 1 Coríntios 13, que o amor faz isso. O amor tudo crê, tudo espera. O amor deseja o melhor e acredita no melhor. Devemos lembrar disso durante a criação dos nossos filhos. Minha mulher e eu criamos cinco filhos e aprendemos muito com esta experiência. Não podemos esperar que nossos filhos frutifiquem no Espírito ou que tenham os valores de quem nasceu de novo, até que realmente se tornem seguidores de Cristo e recebam o Espírito Santo. Às vezes os pais ficam desiludidos e os filhos ficam frustrados porque os pais estão esperando um comportamento que eles não conseguem ter. Aprendemos mais uma lição com a vida de Onésimo. Paulo disse a Filemón, Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. A Bíblia chama isso de santificação. Santificação tem a ver com a maneira como você vai viver, através da graça de Deus, como um nascido de novo, um seguidor de Cristo. Antes de terminar, gostaria de compartilhar mais um pensamento sobre o livro de Filemón. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. E a seguir ele acrescenta, para não dizer que você me deve a própria vida. A própria vida. Esse termo própria dá a ideia de única. A única vida dele que o faz distinto de todas as outras pessoas. Deus decidiu que você iria existir e deu a você esta vida. Esta sua vida é única, diferente de qualquer outra que já existiu. A individualidade e o fato de ser única a fazem diferente de qualquer outra. De acordo com o que Paulo escreveu a Filemón, só podemos ter esta vida própria a partir do momento que nascemos de novo. Como Filemón era nascido de novo, Paulo pôde dizer que ele tinha a própria vida. Caso contrário, ele não poderia se tornar uma pessoa íntegra e inteira. E por isso Paulo diz, você me deve a própria vida. Ele não teria a vida própria e distinta de todas as outras, se não tivesse nascido de novo. Como Paulo foi o agente do seu nascimento, Filemón lhe devia a própria vida. A expressão própria vida tem algo a nos ensinar. Existem tantas pessoas frustradas, desiludidas e infelizes porque não são a pessoa que Deus planejou que elas fossem. Como consequência, entram no que chamamos de crise de identidade. Existem pessoas que estão continuamente tentando descobrir quem e o que são e onde deveriam estar. Talvez, esta seja a última ilustração que mencionarei desta carta de Paulo a Filemón. Nela vemos bem ilustrado que jamais seremos nós mesmos com nossa vida própria. Jamais seremos o que Deus planejou que fôssemos se não formos até Jesus Cristo e fizermos o que Paulo, Onésimo e Filemón fizeram. Tornar-se um seguidor de Cristo Jesus. Se você já está participando do encontro com a palavra há bastante tempo, ou talvez só esteja nos acompanhando agora, mas nunca chegou no ponto de dizer a Deus eu creio em Jesus Cristo que Ele é o único que pode nos reconciliar um com o outro e eu quero seguir os seus ensinamentos. Eu quero aprender a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Então faça isso hoje mesmo e continue a acompanhar o encontro com a palavra. A Bíblia é o maior livro de todos os tempos porque é o único a trazer a mensagem de vida verdadeira. Até o próximo programa.